Os jogadores acabaram de chegar Fazer o que? Eu vou fazer o que? A prévia, rock golf Atenção, agora a câmera aqui Nós estamos mostrando o aquecimento Preparação Preparação física da equipe Prepararam para arrasar O branco é centroavante isolado Do meio pra frente, você não precisa voltar É o único cara que tem liberdade do meio pra frente O famoso clássico Arranca toco e risca a faca Tô cansado Tô cansado de tudo 36 anos 10 sem jogar bola profissionalmente